Olá pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo falando sobre a educação física. De início, eu vou mostrar para vocês uma série de videoaulas sobre a história da educação física escolar no Brasil. Vamos ver que aconteceram várias transformações na área de educação física desde o final do século XIX até os dias de hoje. Passando todo esse momento histórico da educação física pelo higienismo, já ali no final do século XIX até o começo do século XX. Na década de 30, onde ocorreu o militarismo nas escolas, principalmente na disciplina de educação física, as atividades físicas eram praticadas através do militarismo. Depois, já na década de 60 e 70, a ditadura militar implementou a abordagem tecnicista. E já na década de 80 até os dias de hoje, com as novas abordagens pedagógicas. Vamos começar a nossa aula aqui no ano de 1851, onde foi feita a reforma Couto Ferraz, a qual tornou obrigatória a educação física nas escolas do município da Corte. Ou seja, pessoal, aqui vemos nesse quadro vermelho que não existia a disciplina de educação física nas escolas. Assim, tornando essa reforma a primeira grande ação do governo em relação à disciplina de educação física no Brasil. Já vemos aqui no quadro verde que, contra essa reforma, houve uma grande contrariedade por parte dos pais em ver seus filhos envolvidos em atividades físicas, já que não tinha caráter intelectual, ou seja, os pais dos alunos queriam que as escolas da época priorizassem as aulas teóricas, do que as aulas práticas nas aulas de educação física. Aqui no quadro laranja, com relação aos meninos, a tolerância era um pouco maior, já que a ideia da ginástica nessa época associava-se às instituições militares, e assim preparava os jovens para serem homens mais fortes com aptidão física. Já com relação às meninas, houve, por parte dos pais, a proibição ou a participação das filhas nas aulas de educação física, pois o machismo nessa época ainda era muito forte. Passando aqui para o ano de 1882, Rui Barbosa, aqui no quadro vermelho, é o primeiro a valorizar a área. Foi dele que surgiu o parecer sobre o projeto 224, chamado de Reforma Leôncio de Carvalho, na qual defendeu, já que já podemos ver aqui no quadro verde, na qual defendeu a inclusão da ginástica nas escolas e a equiparação dos professores de ginástica aos dos outros, aliás, aos das outras disciplinas. Aqui já no quadro laranja, podemos ver que Rui Barbosa destacou e explicou sua ideia sobre a importância de ter um corpo saudável, um corpo saudável para sustentar a atividade intelectual. Bem pessoal, para finalizar essa aula, só lembrando que a disciplina de educação física era chamada de ginástica nessa época. Ou seja, não era chamada de educação física, era chamada de ginástica. Com isso, a ginástica foi incluída nos currículos de vários estados brasileiros, como por exemplo a Bahia, Ceará, Distrito Federal, que no caso naquela época, no final do século XIX, ainda era o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, Distrito Federal. Também outros estados que foi incluído o currículo de educação física foi em Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo. Bem pessoal, terminamos essa primeira aula de história de educação física escolar no Brasil. Na próxima aula, iremos falar sobre o higienismo que ocorreu no final do século XIX e início do século XX. Obrigado a todos e até mais!